E aí rapaziada, chegamos aí, Palmeiras e Flamengo, felizmente o jogo que era aí pra, a gente podia chegar né, jogou aí com poucas pessoas, aí o cerco aí, sempre agindo né, eu nem posso entrar lá porque eu sou superior norte, então não posso entrar aí o cerco, pouquíssimas pessoas hoje no jogo, eu acho que vai dar uns 20 mil, acho que 20 mil, é rapaziada, estamos aí já, superior norte, hoje o clima é muito estranho aqui hoje viu, pouquíssimas pessoas, eu não sei onde tá essas 17 mil pessoas que vendeu hein, pouquíssimas pessoas E aí 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 Gol do Flamengo, sei lá, deve ter uns 6 minutos de jogo, 5 minutos, 3 minutos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Palmeiras diminui 3x1 Pelo menos um de onda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL